Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda para a traversa batida. Em 2,2 milões. Mantenha-se à esquerda para a avenida com o cabulhado. Mantenha-se à esquerda para a avenida com o cabulhado. Mantenha-se à esquerda para a avenida. Meninas-se à esquerda para a avenida com o cabulhado. Vamos lá. 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 Vamos lá.